Música Escuta, pare de agir feito criança Escuta, sim, eu ia te dizer Mas foi você que procurou Quem bate o coração do meu Música Escuta, tudo nessa vida tem seu preço Escuta, se chegou a hora de colher o que contou Você mesmo que ficou no meu No meu Eu sei o que dirá Vai me culpar Como ele se eu Se alguém me perguntar E nem dizer Eu não fui eu Fui eu Música 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 Escuta, pare de agir feito criança Escuta, sinto em te dizer Mas foi você que procurou Quem bate o coração do meu Música 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 Música